Ei, eu tenho uma ideia Vamos nos esconder nesses arbustos e quando alguém vier pegar o cubo, vamos vencê-lo Eu não acho que eles vão cair nesse velho truto Você verá Dois minutos depois Estou com muito sono Ah, uma caixa de cubo Sim Ele está muito forte É hora do show Tudo certo, Sandy e eu podemos vencê-lo juntos Oh, eu não posso acordar ele Oh, ele parece tão fofo quando ele está adormecido Ha ha Devo mostrar isso para o meu companheiro de time Por que você não dormiu andando como você normalmente faz, Sandy? E eles ficarem em segundo lugar Enfim Bibi Yes, ganhamos dez troféus Sandy Bom trabalho E aí, vamos jogar novamente E aí, vamos jogar novamente Hum, não posso Vamos esconder naquele mato Vamos esconder naquele mato Vamos esconder naquele mato E aí, Sandy, você pode fazer isso? Hã? O que? Esse movimento? Sim Veio a mosca voando e entrou no olho do Sandy Ai O que está errado, Sandy? Alguma coisa voando e entrou nos meus olhos Bibi olhando de bem longe O ciúme gritando por dentro Por que o Sandy está tão meigo com ela? Imaginando ser a Jess Algum tempo depois Oh, está muito frio Disse Bibi Enquanto isso Sandy pensava Eu estou com muito sono Bibi olhou E viu Sandy bocejando com muito sono Abriu um dos seus olhos E ele já estava dormindo Bibi, lembrando que sua mão está gelada Tirou rapidamente do rosto de Sandy Oh, desculpe A minha mão está muito fria Disse ela Sandy pegou a mão dela cuidadosamente Sandy pegou as duas mãos de Bibi E colocou-as em seus rostos Sandy disse Se isso faz sua mão ficar Aquecida Completou ele Então isso está ótimo para mim E Bibi ficou mais apaixonada ainda Sandy diz Espere Bibi Ele A A Ele diz A B C D F G H Bibi entende que ele quer brincar de abecedário E fala L J L N O P Q E os dois juntos R S T U V X Z Então Bibi chama Sandy para tirar uma selfie E quase rola um beijo Sandy tenta impressionar Bibi fazendo um balão Bibi sorri enquanto ele se esforça para encher o balão Bibi gostou tanto do balão que Sandy fez Que ele meio que se arrependeu de ter feito ele Enquanto isso no combate solitário Jack que está com menos 10 troféus e está no rank 10 diz Eles estão fazendo timinho para ganhar Isso não é justo Tung que está no rank 2 e com 8 troféus diz para ela Aprenda a ficar girando para vencer baby Ha 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 Crédito pelas histórias a Butoyen do Twitch Aprenda a ficar girando